James Matheus, aqui ao vivo no Balanço Geral, uma operação da Polícia Federal investiga fraude em processos de aquisição de arma de fogo. James, boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Oloares, boa tarde também pra todos de casa que acompanham o Balanço Geral. É isso mesmo, um trabalho realizado pela Polícia Federal em três estados, aqui em Goiás, Minas Gerais e também no Tocantins. Estão sendo cumpridos 19 mandados de busca e apreensão em várias cidades e são mais de 80 policiais federais que estão atuando nesta operação. Os mandados, Oloares, estão sendo cumpridos nas cidades aqui em Goiás, Catalão, Horizona, Urutaí, Ouvidor e Anápolis. Lá no estado de Minas Gerais é na cidade de Guardamor e no estado do Tocantins é na cidade de Palmas. A Polícia Federal está investigando, então, as fraudes na compra de armas de fogo. Segundo o que foi apurado pela Polícia Federal, até o momento, foi identificado fraudes, falsificações de documentos, documentos esses como laudos de comprovação de capacidade técnica para manusear uma arma de fogo. Também, laudos psicológicos e declaração de endereço. Todos esses documentos estão sendo falsificados pelos criminosos para, então, liberar a compra de armas para essas pessoas que estão interessadas. E, obviamente, essas pessoas estão pagando para a falsificação desses laudos. A polícia, então, recolheu vários documentos, vários dispositivos eletrônicos e vai reunir tudo e analisar tudo para ter a certeza se essas pessoas que foram alvos dessas buscas e apreensão, se elas realmente estão envolvidas neste esquema. E aí, uma nova fase dessa operação deverá ser realizada para, então, serem cumpridos mandados de prisão. A polícia, então, realizando 19 mandados de busca e apreensão, viu, Luares? Em Goiás, Minas Gerais e também no Tocantins. Em Goiás. O que é isso? Obrigado.